Fala, família MPP! Uma boa tarde a todos. Eu sou o professor Marcão. E seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender Matemática para PM Sergipe. É isso mesmo. De uma forma rápida e simples, eu vou destravar. Essa é a palavra certa. Eu vou destravar a Matemática para PM Sergipe. O edital está aí, já está batendo aí na porta. Vai sair o edital desse concurso ainda esse ano. E com certeza a Matemática vai fazer toda a diferença. Legal? Mas antes de começarmos aqui a nossa aula, eu preciso te mostrar uma coisa. Eu preciso te mostrar a tríade do método MPP. Mas Marcão, o que é a tríade do método MPP? Vamos lá. São três simples técnicas que regem o nosso método e fazem você aprender a interpretar e resolver qualquer questão de Matemática, mesmo que você não tenha base ou bloqueie. Então, através dessas três simples técnicas, resumindo a parada, você vai aprender a interpretar. Primeira técnica, você vai aprender a interpretar. Segunda técnica, você vai aprender a resolver. E a terceira técnica é o nosso diferencial. Você vai aprender dentro do nosso curso, você vai aprender mais na prática do que na teoria. Realmente, você vai quebrar esse elo com o método tradicional. Aquela coisa rebuscada, muita teoria, muito blá, blá, blá. Aqui não. Aqui é aquela teoria enxutinha, apenas o necessário para você decolar, para você resolver as questões. E para mostrar para você que o nosso método funciona, olha só esse relato do nosso aluno Júlio Gomes. Ele foi aprovado na PM São Paulo. Somos referência em carreiras policiais. Todo estado tem a nossa plaquinha de aprovado. Então, está aqui. Sou aluno do curso e aprovado em fevereiro na PM São Paulo. Saindo agora para o CFO. Isso aí, já está pensando na carreira do oficialato. Então, queria deixar o meu depoimento para o pessoal que está em dúvida. Pode adquirir sem medo. Siga o método e confiem no processo. Gratidão pela equipe MPP Júlio Gomes. Então, cara, é prova social. A gente ficaria aqui a aula toda só com motivacional, só com prova social, só com depoimentos. Então, são vários depoimentos e eu tenho certeza... Isso aqui é para motivacionar a galera, aquele motivacional. Então, eu tenho certeza que muito em breve eu estarei colocando aqui o seu depoimento. É para motivar mesmo, motivacional. Então, mas muito em breve, estou mentalizando aqui. Eu vou estar lendo aqui o seu depoimento. Legal da PM Sergipe. Pode acreditar no que eu estou falando. Agora, família, sem lero-lero, sem quiri-quiri-corococó, caneta e papel na mão e simbora. Aplicando e aprendendo com o método MPP. Agora, você vai vivenciar na prática um pouquinho do que nós ensinamos para os nossos alunos da PM Sergipe. Então, vamos lá. Sem enrolação, primeira questãozinha na tela. Vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer na questão é interpretar. Então, a primeira coisa que vamos te ensinar no nosso curso é isso, é interpretar. Então, a primeira coisa é interpretar. E para interpretar a questão, nós utilizamos a primeira técnica do método MPP, que é o método 250 ou método das marcações. E a primeira técnica, ela funciona assim, repete aí na sua casa. Vamos lá. Soldador, repete aí na sua casa. Sublinhar para interpretar. Vamos lá. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Em uma loja, em liquidação, oferece todos os seus produtos com um desconto de 25%. Nessa loja, o produto que está sendo comercializado por R$240,00 estava sendo vendido inicialmente por... Então, família, sem enrolação, ficou muito claro aqui para a gente que essa é uma questãozinha clássica de porcentagem. E ele quer saber qual o preço inicial do produto, ou seja, o valor do produto sem o desconto. Então, eu já analisei a questão. É uma questão de porcentagem e o problema está querendo saber o quê? Ele está querendo saber o valor do produto sem o desconto. O valor inicial, então, o valor do produto sem o desconto. Legal? Então, primeira etapa, ok. Qual é o próximo passo? Resolver. Para resolver a questão, já entra em cena a segunda técnica do método, que é a técnica R. O que significa esse R? Estudar, revisar e exercitar. Então, lá no nosso curso, imagina, você quebrar, você resolver aí umas 20 questões de porcentagem, 10 questões de porcentagem e, ao mesmo tempo, revisar essas questões. Cara, vai entrar na mente. Estudar, revisar e exercitar. Pô, cara, você resolvendo ali vários exercícios, vai entrar na mente. Você já sabe qual é o bizu. Qual é o bizu para resolver uma questão de porcentagem, né, desse tipo? Pô, aí você já vai saber. Pô, já vai abrir, né, já vai ativar o gatilho. Caramba, porcentagem, né, ele quer saber o valor inicial. Deu um desconto e quer saber o valor inicial. Pô, qual é o bizu? Pô, regra de 3. É só usar uma regrinha de 3. É só fazer ali uma regrinha de 3. Então, valor inicial e a questão deu desconto. Pô, regra de 3. Aí você já vai ativar o gatilho. Porque no curso você resolveu ali vários exercícios. Aí, cara, faz o gol e me abraça, ó. 25% de desconto. Se ele teve 25% de desconto, então, na verdade, a mercadoria vale o quê? 75% do valor inicial. Pensa comigo. Né, esses 240 que estão sendo comercializados, ele vale o quê? 75% do valor inicial. Porque ele teve um desconto de 25. Aí, baseado nisso, eu monto a minha regra de 3. Ó, 75% vai estar para 240. E 100% vai estar para X. Então, esse tipo de probleminha, nem pensa, cara. Cruza. Regra de 3 de porcentagem, quer saber o valor inicial, cruza. Ó, tchuk, tchuk. Vai ficar 75X é igual a 240 vezes 100. Aí vai dar... Tem muito zero aí, Marcão. Vai dar 24. É isso? 24.000. X vai ser igual a 24.000. Divididos por 75. X vai ser igual a 320. Então, olhando ali, qual seria a opção? Letra D. O que significa esse 320? É o valor sem desconto. É o valor inicial da mercadoria. Legal? Beleza? Então, vai cair uma densa. Com certeza, na próxima prova. Porcentagem é um tema certeiro. Legal? Vamos lá. Próxima questão na tela. Olha aí, ó. PM Sergipe adora esse tipo de questão, ó. De conjuntos, ó. Vamos lá. Sublinhar para interpretar, ó. Método 250 neles. Vai ficar moscando aí não, hein, soldado? Vamos embora. Ó. Sublinhar para interpretar. Sejam os conjuntos A, B e C. É correto afirmar. Então, né? Sem quiri, quiri, corococó. É uma questãozinha sobre teoria dos conjuntos. Questãozinha sobre teoria dos conjuntos, né? E tem que analisar aqui as opções. Já interpretei a questão. Teoria dos conjuntos. Eu tenho que analisar ali as opções. Técnica R. Como resolver? Pô, como resolver? Segunda técnica. Como resolver? Aí o aluno tem que saber as operações. Para resolver essa questão aqui, o aluno tem que estar em dia com as operações, né? Com conjuntos. Ó. Vamos analisar aqui a letra A, ó. A união B união com C. Precisava nem daquele parênteses ali, tá? Como é a mesma operação, não precisa de parênteses. Então, aqui, né? De uma forma direta, seria A união B união com C. Então, esse símbolo aqui representa união. Pô, o nome já é bem sugestivo. União. Você vai juntar os três conjuntos. Tem que juntar os três conjuntos. Só que olhando aqui, você já percebe um erro. Por quê? Olha o conjunto B. O conjunto B, ele tem o 5 e o 6. Só que olhando aqui dentro, ele não colocou, né? Ele não colocou nem o 5, nem o 6. Olhando aqui o conjunto C, pô, ele tem o 7. Pô, se eu estou juntando tudo, né? Aqui dentro, né? Tinha que ter o 7. Então, ali dentro não tem o 5, não tem o 6 e não tem o 7. Tá? Não tem o 2. Ó, também não tem o 2. Então, família, de cara, você já vê que a letra A está errada. Se ele não colocasse, né? Ou se for que ele não colocou, pô, caramba, só não tem o 6. Já estaria errado. Só não tem o 0. Já estaria errado. Porque tem que ter todo mundo. Se é união, tem que ter todo mundo. Então, você já batiu o olho ali e já, cara, isso aí está errado. Porque se é união, todo mundo. Legal? Então, a letra A, a letra A, ela está errada. A letra B, que operação é essa daqui? Interseção. O U de cabeça para baixo, interseção. Interseção é parte comum. B, interseção com C. Então, é tudo que tem no B e tem no C. Pô, está errado também. Porque olhando ali, seria... Deixa eu apagar aqui. Você tem o poder do pause, né? Você pode voltar aí o vídeo e ver quantas vezes você quiser. Ó, tem o 0, tem o 0. Tem o 3, tem o 3. Só que ele esqueceu do 2. Então, aqui também está errado. Né? Seria 0, 2 e 3. Então, está errado. Vamos lá. Vamos analisar a letra C. C menos B. Né? C menos B. Então, o que significa esse menos aí? Né? É tudo que tem no C, né? E não tem no B. É tudo que tem no C e não tem no B. Sempre que tiver esse sinal de menos, a ideia é essa. É tudo que tem no conjunto e não tem no outro. Então, C menos B é tudo que tem no C e não tem no B. Então, vamos lá. Vamos ver se está certo. Tudo que tem no C e não tem no B. Pô, se eu olhar aqui, cara, já está errado. Por quê? Ó, tudo que tem no C e não tem no B. Pô, ele colocou aqui o 5, pô. Ele colocou aqui o 6. Pô, o 5 e o 6 tem no B, ó. Então, isso daqui está errado. Porque é tudo que tem no C e não tem no B. Tá? Então, está errado. Então, com certeza, o nosso gabarito é a letra D. Vamos analisar? Ó, já marquei o V da vitória, ó. A menos C. É tudo que tem no A e não tem no C. Vamos ver se está certinho? Realmente, ó. O que tem no A e não tem no C, ó. É o menos 2 e o 1. Tá certo. Menos 2 e 1. Tirando a prova é real. Tá certinho. Então, gabarito, letra C. Então, esse tipo de questão aqui, o aluno, na verdade, o cara tem que só prestar atenção ali. Ele tem que prestar atenção nos detalhes para não titubear, para não errar. Legal? Beleza? E é muito tranquilo. E sempre cai uma dessa nas provinhas da PMCRA. Legal? Vambora? Passando o carro, olha aí, ó. Sublinhar para interpretar. Método 2,50 neles, ó. Numa urna, há somente oito bolas azuis numeradas. De um a oito e doze bolas verdes numeradas de nove a vinte. a probabilidade de sortearmos uma única bola dessa e ela ter o número par sabendo que ela é azul. É. Então, sem ler o ler, é uma questãozinha de probabilidade. Ficou muito claro para a gente. É uma questãozinha de probabilidade. e ele está querendo saber o quê? Ele quer a probabilidade de sortear uma bola da urna e ela ter um número par, mas sabendo que ela é azul. Então, eu já sei que ela é azul. Probabilidade condicional. Tem uma... Pô, eu já sei. Tem uma condição. Pô, eu já sei que ela é azul. Né? Isso é muito importante. Tá? Essa análise é muito importante. Você já sabe que a bola é azul. Legal. Qual é o próximo passo? Resolver. Aí já entra em cena a segunda técnica. Técnica R. Como resolver? É. Aí vamos aplicar aqui um macete. Um macete. O jeito tradicional que a galera ensina por aí, ele vai falar para você o seguinte. Que probabilidade é casos favoráveis sobre casos possíveis. Aqui, a gente já fala de uma outra forma. É a mesma coisa, só que com uma pegada diferente, né? Para ser mais didático, a gente criou esse macete aqui, ó. Probabilidade é o que eu quero sobre o total. É o que eu quero sobre o total. Então, vamos lá. O total. O que seria o total? Seria o total de casos. Como ele falou que a bola é azul, então teríamos aí oito opções, né? De escolha. Então, casos possíveis é o total. Então, quantos casos possíveis eu tenho? Oito. Por quê? A bola é azul. Eu já sei que a bola é azul. Acabou. Agora, desses oito, o que eu quero? Aí entra a pergunta do problema. O que eu quero desses oito? Eu quero apenas os pares. Por quê? A bola tem que ser par e ela tem que ser azul. Então, eu já sei que ela é azul. Agora, qual é a outra parada? Ela tem que ser par. Então, a azul vai de um a oito, não é isso? A numeração dela. Só o que que interessa para mim aqui? Apenas as pares, que seriam dois, quatro, seis e oito. Marcão, tudo lindo. Me abraça, né? Abraça e faz o gol. Faz o gol e me abraça. É isso aí. Então, dessas oito interessa o quê? Quatro. Então, probabilidade é o que eu quero, quatro, sobre o total, que é oito. Simplificando aqui por quatro, isso aí vai dar um sobre dois. O que significa um sobre dois? Um meio, metade. E sempre que você se deparar com a metade, percentualmente falando, isso equivale a cinquenta por cento. Então, gabarito, letra B. Então, família, sem titubear, se você quer aprender mais macetes iguais a esse, que funcionam sempre para a prova da PM Sergipe, não perca tempo. Matricule-se agora mesmo no nosso curso. Por quê? Olha o que nós oferecemos. Vamos lá, olha o que nós oferecemos. Você vai levar um módulo de matemática básica, um módulo de matemática. A novidade, um módulo de língua portuguesa. Vai ter acesso ao nosso suporte ao aluno. É isso mesmo, você vai ter acesso ao nosso suporte, tira dúvida do aluno. E mais três bônus exclusivos. Bônus um, um curso de exercícios de português da IBFC. Bônus dois, e-book de matemática e raciocínio lógico com 260 questões. E bônus três, cronograma de estudos para a PM Sergipe para acelerar o seu aprendizado. Então, se somarmos aqui todos esses valores, contínio de padaria, seu curso sairia por mais de mil reais. Mas hoje, você vai levar tudo isso por apenas 12 de 40,98 ou 3,97 à vista. Legal? Você pode parcelar até 12 vezes ou 397 à vista. Na verdade, você está levando três cursos. Está levando um de matemática básica, um de matemática e um de língua portuguesa. Está legal? Então, é um combo, é um super combo para você detonar na prova da PM Ceará. E não espere o edital sair para você comprar o curso. Está legal? porque pode ter um pequeno aumento. O mundo é feio, o mundo é capitalista. Então, temos contas a pagar, é uma empresa, é uma equipe. Então, aproveite, compre, porque pode ter uma alteração no valor. Hoje, dia 22 de agosto de 2024 é esse valor, mas pode mudar. Então, corre lá, aproveita e compre. Está tudo aqui na descrição do vídeo, e deixamos tudo aqui para você na descrição do vídeo para você não se perder. Tem aqui nossos contatos, redes sociais, então tem como você achar a gente. Quer tirar alguma dúvida, está tudo aqui na descrição do vídeo. Beleza? Tudo lindo? Beautiful, 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 né? Vamos lá, que tem mais uma questão para a gente detonar. Sublinhar para interpretar. Método 250 neles. Dois triângulos equiláteros são tais que a altura do primeiro é igual ao dobro da altura do segundo. Se o lado do primeiro mede 16, a área do segundo triângulo em metros quadrados é... Então, vamos lá. Questãozinha de geometria plana sobre áreas, né? Área do triângulo equilátero. Equilátero. Tudo lindo. Como resolver? Sem quiri-quiri, corococó. Como resolver? Aí você vai ter que aplicar a fórmula. Não vou ficar romantizando a parada, não. Tá? Aí você tem que aplicar a fórmula. Soldador, você vai ter que aplicar a fórmula. Então, área do triângulo equilátero, sem ler o ler. Lado ao quadrado, que multiplica a raiz de 3 sobre 4. Então, para achar a área, eu preciso do lado. Pô, Marcão, ele deu altura, como é que eu vou achar esse lado, né? Ele deu uma relação ali entre as alturas. E deu o lado do primeiro, pô, mas eu preciso do lado do segundo. Pô, beleza. Por quê? Olha o que ele falou aqui, que a altura do primeiro, é igual ao dobro da altura do segundo. Pô, se a altura é a propriedade, tá? Se a altura do primeiro é igual ao dobro da altura do segundo, isso também vale para o lado, né? Em outras palavras, o lado do primeiro é o dobro do lado do segundo. Aí ficou fácil, porque ele me dá o lado do primeiro. Se o primeiro é 16, ó, vou jogar aqui, ó, 16 é igual a 2 vezes L2. L2, que nada mais é que o lado do segundo, vai ser igual a 16 divididos por 2, que vai dar 8. Ó, zero trauma. Então, eu já sei o lado do segundo, né? O lado do primeiro é o dobro do lado do segundo, né? Então, o segundo vale 8. Aí, ó, é só correr para o abraço. A área vai ser igual, vamos lá, malvadois. Ó, 8 ao quadrado que multiplica a raiz de 3 sobre 4. 64 raiz de 3 sobre 4. Isso aí vai dar 16 raiz de 3 metros quadrados. olhando ali as opções, malvadois, qual é o gabarito? Letra C. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Então, família, é isso aí. Finalizamos aqui a nossa aulinha. Ah, Marcão, não acredito que essa aula acabou. É isso aí, finalizamos aqui a nossa aulinha. e se você quer aprender mais macetes iguais a esse que funcionam sempre, matricule-se no nosso curso. Deixamos todas as informações aqui na descrição do vídeo. Tem o link do curso. Colocamos aqui também a correção da prova da PM Sergipe. Então, está tudo aqui para você maratonar, para você decolar. Cara, vou te deixar forte para você ser um futuro policial aí da Polícia Militar do Estado do Ceará. E eu sempre me despeço aí com essa mensagem. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Lembre-se, o estudo é a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Matemática aqui. Tamo junto. Valeu, família. Um abraço. Fui.